Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais um vídeo de MK no canal. Sim, eu gosto de Mortal Kombat, gosto da franquia de MK e vou trazer bastante desses vídeos aqui no canal. E como diz o título, enquanto ele não vem, vamos fazer um aquecimento com Ninja da Chuva? O Ray, isso mesmo. Caso você não conheça, mora em outro planeta, o Ray é o Ninja Roxo do Mortal Kombat, que esteve presente desde o Mortal Kombat Ultimate 3 e daquele de lá pra cá, ele vem sempre aparecendo um em outro. Enfim, vamos jogar com ele aqui. Lembrando que é o MK9, versão de Playstation 3, mas logo logo estará no Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X, enfim. Tudo que é console da nova geração. Primeiro round, galera, é só pra mostrar como funciona o personagem, os seus golpes e os seus combos básicos. Bora lá então. Fazer aqui o melhor golpe dele que eu acho, que é a Gwyn, que é um bom antiaéreo. Relâmpago, chute giratório. Esses golpes se conectam um com o outro. Esse projétil eu não acho muito bom, ele é bom pra fazer combo. Perceba que os seus golpes, ó, dá o chute giratório e tenta fazer, ó, vira. Os golpes especiais dele meio que se encaixam um com o outro. É um personagem assim, não é muito fácil de jogar com ele, mas também não é muito difícil. Seus combos exigem um pouco de velocidade, então não é um personagem assim igual o Scorpion, que você aperta três vezes o quadrado, três vezes o botão X no Xbox, que vai fazer um combo. Não, ele é mais do que isso. Então você tem que fazer rápido os movimentos do Ray. O teleporte dele pra mim também é um dos golpes melhores dele, que é muito rápido. Você consegue emendar arremesso. Ó, fazer o X-Ray dele aqui, ó. Bem legal também. E dá pra emendar, ó. Combinho básico, 44% de dano. Lembrando a vocês, eu não sou pro Ray, não sou viciado, não sou profissional. Jogo pra brincar igual vocês. Ó, um combinho bacana aqui, ó. A pena que eu errei o raio. E é isso aí. Vamos fazer o primeiro Fatality do Ray? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. É, sim. Pronto. E é isso aí, pessoal. Primeiro Fatality do Ray. Ninja da chuva. Pra quem não sabe, ele manipula os elementos da chuva. Ou seja, ele tem grande poder com água e consegue invocar relâmpagos. Através da sua mão aí, ele chama um relâmpago do céu e faz o cara subir. Diferente do Rayden, que controla a eletricidade. E a história do Ray é bem, assim, complexa, sabe? Ele é o Edeniano. Teve uma vida sofrida. Trair o seu povo pra servir ao Shao Kahn. Ao mesmo tempo, ele é um cara muito manipulador. Ele fez com que a Milena, ou Marina, lutasse contra o Kotal Kahn lá no Mortal Kombat X. Enfim, é um cara excêntrico, na verdade, né? É um cara complicado de se dar. E vamos lá contra o Cyber Sub-Zero. Agora vamos tentar jogar, fazendo uns combos. Tentando jogar pra valer agora. O Cyber Sub-Zero já tá dificultando as coisas. O vídeo pode demorar um pouquinho, porque... Eu vou até o final com ele, então... Se quiser assistir em duas vezes, por favor, fiquem à vontade. Vou usar aqui a aguinha. A aguinha é um golpe muito bom. O arremesso é muito bom aqui também, que eu vou usar logo, logo. Teleporte e arremesso é uma das melhores armas do Ray. O Cyber não tá deixando fazer nada. Ah lá. Você faz o teleporte e o arremesso, que meio que o computador dá uma travada. Mas isso funciona também no PvP, viu? As pessoas têm uma certa dificuldade em defender ou se esquivar desses movimentos do Ray, depois do teleporte. Tem hora que eu não acerto o combo dele. É muito rápido. Tem que ser bem rápido. Vamos ver se eu acerto. Já errei, tá vendo? E o Sub-Zero também não tá dando boa aí. Tô errando bastante. Me desculpem aí, mas... Faz tempo que eu não jogo com esses personagens aqui. Desenterrei ele aqui no Mortal Kombat 9. Jogava muito com ele. Era um dos personagens mais chatos, assim, quando eu jogava com meus amigos. Ó, eu tô errando muito, gente. Tô errando muito. Primeira luta foi melhor. Olha aí. Tá bom. Vencemos, vai. Vamos tentar melhorar nos próximos rounds. Segundo Fatality. Acima, abaixo. Isso. Lembra muito o Fatality do Quan Chi. Pra quem não lembra, o Fatality do Quan Chi no Mortal 9 é bem parecido com esse aqui. Ray ganha. Isso aí. Segundo personagem derrotado. Estamos aí com o Ray. E, cara, espero que o Mortal Kombat 11x seja muito bom pra poder jogar. Deram uma explicação do que acontece com o seu chute giratório, sabe? Quando dá um chute giratório que ele vai pra um canto e volta pro outro. Dá a entender que o Ray tem poder de abrir portais. Então, deve ser isso que ele faz. Ele chuta o cara, abre um portal e o cara vem de volta pra ele. Essa é a explicação que o Mortal Kombat 11 nos dá. Já perdi o primeiro golpe. Ó, o Reptile já tá dando dor de cabeça. Fazer a pelantragem do teleporte arremesso. Vai tomar combo. Putz, errei, mano. Esse projeto tem que acertar bem quando o personagem tá no alto. Vamos ver se vai agora. Vai com relâmpago mesmo. Ó, esse combo aqui, ó. 37% de dano. Arranca bastante dano. Arremesso. Arremesso com teleporte. Ah, isso aí. Agora foi melhor. Deu pra fazer um combo legal aí. Foi invisível, menino. É isso aí. Calma, filho. Agora acertei o projétil. Vai sair combo, hein? Saiu. Saiu um combo legal. 39%. Não arranca tanto dano, mas eu acho que o jeito do combo é muito legal. E é difícil. Não é muito fácil de fazer, não. Não é se gabando, não. Esse combo aqui exige um pouco. Fazer o estágio fatality. Tem gente que não sabe, mas esse cenário tem um fatality. O personagem é bem cruelzinho. Olha aí, pessoal. Se inscreva aí no canal aí. Dá aquela força aí. Galera, vocês que assistem o vídeo aí, por favor, compartilhe o vídeo. Não é querendo ser chato, não, mas... Passa aí pros seus amigos, seus camaradas aí. Se eles curtiram Mortal Kombat, ó. Deixa aí nos comentários aí um próximo personagem. Até mesmo no MK9. Ou no X, ou no X. A gente faz uma gameplay especial aí pra vocês aí. Beleza? Lutar contra a Kitana. E outra coisa que muita gente é fã do Rey, é que o Rey já teve já uns pegas com a própria Kitana e a Jade, cara. Então, imagina, né? Então o cara tem muito fã, né? Só por fato disso. Mas na verdade é que o cara é muito manipulador mesmo. Vamos, vamos, Kitana. Deixa eu fazer um combo e você. Saiu alguma coisa. 31%. Esse movimento aqui, ó. Ele tira a defesa do personagem. Quase tomei um X-Ray. Mas voltando aqui. Ele tira o... A defesa do personagem, em compensação, aumenta o dano. Então, é legal se você fizer isso. Fazer um teleporte, pegar o cara na surpresa. Dá pra arrancar bastante dano. Tomei um... Tentei fazer, mas... Rui é isso. O movimento do golpe é lento e você fica sem defesa. E é isso aí. Combinho básico aqui, ó. 44% de dano. Quase metade da vida. O bom desse personagem é que ele é bem rápido, ó. Os combos dele são rápidos. E não abre tanta defesa. Dá pra você explorar bem a defesa do adversário. E é isso aí. Mas não vou matá-la não, viu? Eu vou fazer a comemoração do Ray. Que, por sinal, é uma das melhores aqui no Mortal Kombat 9, viu? Nostálgica. Invoca a chuva aqui. No Mortal Kombat 11 também foi revelado que ele tem essa postura. Legal isso aí, legal. Cabal. Vamos enfrentar o Cabal, hein? Cabal. É um personagem legal também. Vamos ver o que você fez. Round 1. Fute. Aqui no Mortal Kombat 9 ele é um personagem meta. Ou seja, um personagem muito usado nos campeonatos. Vacilei aqui. Ele também vacilou, mas eu errei o combo. Não adianta. Aquele golpe de aumentar o dano é muito ruim de você fazer e... Ficar de boa pra poder dar algum combo com ele. O Cabal tá bravo. Olha aí. O Cabal tá bravo. Tá bravo. Calma aí, Cabal. Primeiro round foi. Lembrando que eu tô jogando uma versão de Playstation 3. Não sei se vai vir o Kratos. Acho que não vem o Kratos não. Não vim na torre ali. Gostaria de vir pelo menos a fase do estágio Fatalite dele. Que eu acho bem legal. Ah, ele tem esse combo aqui também. Eu tinha até esquecido. É muito bom também esse combo aqui. Acho que abre até menos a defesa do que o primeiro. Que eu sempre faço. Aí, saiu do X-Ray. Boa. Que isso, Cabal. E é isso aí. Mas não vou matar o Cabal, não. Cabal é gente boa. Comemoração. Se vier um estágio Fatalite, beleza. Eu faço o estágio Fatalite. Ou no próximo eu faço algum Fatalite. Vamos ver quem é o próximo. É o Jax. Jax. Dá pra fazer Fatalite nele, vai. Cemitério. O cenário do cemitério. E pra mim, pessoal. Mortal Kombat 9 ainda é o melhor game dessa franquia nova. Dessa trilogia que lançaram. É mais equilibrado. Todos os personagens são legais de jogar. Então, o jogo é mais completo, eu acho. A gameplay é mais dinâmica. O Jax já vai tomar um combão. Errei, mano. Jax, que é um personagem que eu não sei jogar muito bem com ele. Quem acompanha o modo história viu que eu sofri pra passar alguns lutadores com ele. Tem que acertar agora. Acertou. Errei o chute de atório. Ah, ele tem no alto também o teleporte. Isso é bom. Lembra? Tem algumas coisas que eu não lembro. Realmente eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não lembro. Esse combo aqui ainda... Beleza. Vai lá. Combinho, vai. 40% de dano. Gastei o quê? Uma barra. E esse vídeo aqui também é um... Eu tô mandando pro Gabriel. Gabriel, Rappi123. Ele curte muito o Ray. É tanto que a figurinha dele, a foto dele é do personagem Ray. Fazer o Fatality aqui. E ele me pediu pra jogar com o Ray no Mortal Kombat 11. Com certeza. Quando sair o Ray no MK11, a gente vai tentar adquirir ele. Não sei se logo de cara, né, gente. Porque querendo ou não, a gente tem que comprar as coisas, né. Então a gente não tem a patrocinado. Então, eu não sei quanto é o... O Combat Pack 2. Eu ouvi dizer que acho que é 110 reais. Eu acho que é um valor caro pra três personagens. Não sei, né. Vamos esperar pra ver. Se vender separadamente, com certeza o Ray vai ser o primeiro personagem a ser comprado. Mas vamos lá. Mas esse vídeo é pro Gabriel. Beleza, Gabriel? Deixa um joinha aí e faz um comentário legal aí do vídeo. Beleza? Se você assiste até aqui, né. Lógico. Eu encontro o Sector, cara. O Sector é um cara que dá trabalho, viu. Ele e o Cannon são caras que dão trabalho. Eu não vou brincar muito com o Sector, não. Olha lá. Ele faz teleporte toda hora. Fui tentar inventar aqui, ó. Tomei. Olha aí. Tá tentando tomar combo aqui. O Sector já tá dando dor de cabeça. Olha lá. Tô errando. Errei combo. Primeiro round garantimos. Desculpa aí se eu estiver gaguejando, falando besteira aqui, que jogar e falar ao mesmo tempo é complicado. É como eu falei pra vocês. Não vou vacilar, não. O Sector é bem chato. Ah lá. Tenta fazer esse movimento aqui. Os caras não deixam. Então é um golpe que... Não é muito fácil de se fazer e ficar com ele. Aí. Agora o Sector também encheu o saco. Teleporte. Fortalecido. Ele sobe na voadora. Tanca muito dano. Para, Sector. Olha. Vai virar. Vai. Fazer a comemoração. O caras lutou bem. Fazer chover dentro dessa sala aqui. Isso que é incrível. E é isso aí. Agora vamos de Shansung, hein. Primeiro subchefe. Vamos lá. Enfrentar o vovô. Shansung aqui, ele vem com dano aumentado. Então, os combos dele arranca mais dano do que o normal. Então, ele sempre vai vir aqui como o primeiro chefe. Chega a ser até mais chato que os dois próximos chefes. Não posso vacilar com ele, não. E eu vacilei. Errei o combo. Nem fiz isso, cara. Kenshin, hein. Kenshin é personagem legal de jogar aqui no 9, hein, cara. Tem uns combos nervosos, pesados e muito fáceis de fazer. E aí, Shansung tá bravo, mano. Vou apelar aqui no arremesso. Não, senão é pro lado não, filho. Como eu falei pra vocês, essa aguinha aqui que ele joga aqui é um ótimo antiaéreo. Sai, Sonia. Opa. Também golpe de levantamento. Não vacilar aqui não, cara. Fazer uns combos nervosos aqui. Transformando... Olha lá. Momento de dano ele fez. Fortalecido ainda. Vacilei, não fiz aquilo. E a aguinha de novo. E tu vai receber relâmpago e vai ser comemoração. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui nos últimos chefes. Como eu falei pra vocês, minha análise do Ray em Mortal Kombat 9, ele é um personagem legal de jogar. Porém, não é fácil de jogar. A princípio, dá pra você acertar um combinho ou outro básico. Dá pra você combinar os ataques especiais dele. Mas, cara. É um personagem muito complicado de jogar. Você tem que ser muito rápido nos seus combos. Em compensação, se você conseguir aprimorar esses combos, dificilmente o cara vai quebrar. Por causa que tem um bug. O que acontece é que quando você faz os combos, a barra do cara não enche tão rápido quanto o de outros lutadores. Então, ele é um personagem bom de jogar. Só que tem que ter muita prática. E vamos se concentrar aqui contra o Quintaro, né? Porque o Quintaro é meio chatinho. Eu gostaria que fosse o Goro. Vacilei aqui. Fui querer se fazer bonito. Olha lá o dano que arranca. E vou apelar aqui no relâmpago aqui. Era bom se ele caísse no... No teleporte. Teleporte pra gente só dar uma esquivinha. Ia ficar só me zoando lá de longe, esse palhaço. Ah lá, me zoando. E o Ray não tem um projétil bom? Vai acabar só a raia. Ah lá. Vem pra cima, filho. Eita, filho. Agora vai... Acho que vai vir. Vai não. Aí, é só fazer isso aqui. É, era pra fazer só isso, né? Não escapou. É isso que tem que fazer. Faz um combinho aqui. É até mais fácil de fazer neles, porque eles são maiores. Ficam mais tempo no ar. Esquivado. Quando ele vem no teleporte é uma beleza. Você mata ele rapidinho. Mas quando ele fica de longe, soltando magia, enchendo o saco, provocando... Ah lá. Começou a provocar. Vou soltar magia aqui agora. Agora dá pra... Só não vacilar. 9% de dano, cara. Lembrando que a força e a resistência deles são maiores. Opa. Vacilei. Dei voadora simples. Ah, caramba. Dá um bugzinho aqui que você não consegue se livrar. Toma a relâmpago. Aí. Nem fiz isso, cara. Mas tá bom. Vamos tentar não errar o combo. É 26% de dano. É alguma coisa. Tá acabando até o tempo já, meu. Olha. Agora ele vacilou. E é isso aí. Derrotamos o Quintaro. Primeiro... Segundo subchefe. E agora o chefão, né. Vamos lutar contra o Shao Kahn. Tentar derrotar ele sem perder. E mostrar o final do Ray pra vocês. E vamos lá. Shao Kahn também é um pouquinho complicado, né. Já que o Ray não tem um projeto legal. Olha lá. Já vacilei. Foi. Shao Kahn é chato. Contra o Ray é chato. Opa. Aí tem que aproveitar essas chances aqui, ó. Vai pulando nas costas dele. Viu? Viu? E vacilou agora. 17% de dano, cara. Isso é louco. Me provocou. Então sempre aproveita essa chance. Pula nas costas dele, ó. Vai fazendo seus combos. Resolvi fazer o teleporte com o golpe. Que arranca mais vida. Vacilei. Olha, pegou na ponta do pé, cara. E é isso aí. Primeiro Rod derrotamos. Tomar cuidado com o X-Ray dele. O Raio-X, porque não tem defesa. E arranca 51% de dano, cara. É doído. Fica provocando. O teleporte contra o Shao Kahn já não é tão efetivo. Então não recomendo muito usar para desviar do martelo. Dos xingamentos deles. Ah lá. Bobagem que eu fiz, tá vendo? Como ele insultou a lena, é mais fácil para chegar perto. Só combo com botões, ó. Isso aqui é finalizando. E ó, pegamos. Foi legal agora, hein? Teleporte. Isso. Toma o martelo e fizemos. Nosso Axe-Ray. E finalizamos. E é isso aí, pessoal. Promessa feita. Promessa cumprida. Trouxemos o Raze. Aqui é um aquecimento para Mortal Kombat 11. Fiquem com o final do Raze. Se você curtiu, deixa aquele like para fortalecer. Compartilhando o vídeo vai ajudar muito a gente. Beleza, pessoal? Fica com o final aí. Joia! E aí Agradecimentos a Rhaen para destruir a resistência da Adena, mas não tinha dado um armamento. Por isso, Rhaen derrotou o Emperor em seu próprio sangue. A desgratou Rhaen agradeceu Rhaen por eliminar o Emperor e salvá-lo para salvar o Earthrealm. Suas heroicas foram befintes de um filho de Argus. Rhaen's lost heritage foi uma revelação para ele. That he was a direct descendant of an Adenian god proved his superiority. Power was his by right. His divinity confirmed Rhaen's path was clear. He would use Shao Kahn's army to rule not just Outworld, but all the realms. To Raiden's surprise and horror, Rhaen's first target is Earthrealm. He вообще Konora and Toninho had no way to play on Earthrealm. Obrigado.